São olhos de lago, olhos de lago, de alma talvez, isso, olhos d'alma, fitando longa e fascinante, olhos deveras serenos, porém serenos na inquietude, fazendo-se dona do todo mirado, buscando ternuras nas almas alheias, olhos profundos, de lago, rebelde vermelha, de olhos de alma, de élfica fronte, caminho de areia, areia de olhos azuis, areia. Seus olhos se apossam num voo, sem curvas, teus olhos desnudam, teus olhos passeiam e levam ao lago. Tu nem avisas, teus olhos tomam, e sem outono e sem outubro, meus olhos pretos me ofertam. Minha alma desnuda-se e banha-se nos teus olhos de alma, nos teus olhos de lago. Quisera fosse tão forro silvano, num lampejo infante e glorioso, bradaria aos céus, labareda perene, gritaria na alma desejo de lago, e cantaria dócil teu olhar no meu rosto.